Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus, o capitão, que avante os levará. A milícia dos temidos marcha em poludar, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, Se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama Para vir e esperejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama E peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontra, Até que eu possa ver na glória, Se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reinida. Mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres, almas soprimidas. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontra, Até que eu possa ver na glória, Se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar.